Eia galera do YouTube, é o Agustandrade com mais um vídeo no canal. Galera, o que é isso aqui? Me botaram de cabeça abaixo cara. Acabou o game? Eu sei o que está acontecendo aqui. Conseguiu me soltar. Tem que sair daqui. Beleza. Acho que eu vou fugir daqui. Ih rapaz, tomei na cabeça. Caramba, mano. É, acho que deu ruim aqui hein. Vou lançar para lá para cá. Cair. Espera aí, agora vai. Pronto. Fica na moral, joguinho. Caraca. Eu estou apertando, não vai não cara. Agora é isso. Tá, beleza. Bora jogo. Vanga do jogo. Da parede. Vanga da parede Jogo. Que isso, cara. Pronto. cuál sabe. Eu quero ver o que está acontecendo aqui, eu quero ver, mas acabei caindo.